Olá, outra dica simples pra você e essa aqui é sobre Word, então vamos pro computador que eu vou te mostrar agora Vou utilizar aqui o Word 2007, um bem antigo que aí vai atender todo mundo, beleza? Então vamos lá Você tá aqui com todos esses nomes, mas você quer colocá-los por ordem alfabética Então, bem simples aqui, você vai procurar esse botão com A e o Z e o traço pra baixo Você clica nele, você vai escolher se é parágrafo, texto, número e vai colocar se é crescente ou decrescente Vai dar um ok, reparem gente que até os números que ficam na frente aqui também seguiram o nome Essa é a dica de hoje, eu espero ter te ajudado, se ajudou, peça o like, peça inscrição Um forte abraço, espero você aqui no próximo vídeo